O Natal está chegando e a promoção que TAPES esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio Zero Kilômetro e uma moto Yamaha Factor. É o Natal. Crianças e adultos se divertiram no Natal Solidário do Quilombo Chácara da Cruz no último sábado. O evento, realizado pelo Quilombo, entregou presentes para mais de 180 crianças. Embaixo de uma figueira, o Papai Noel atendeu ao pedido e tirou foto com as crianças. Legenda Adriana Zanotto